Cara, pode fazer eu ganhar, mas mais ela sofrer tanto, tá vendo? Tipo, mata já... André Acari, vem aí! Ele que é embaixador do Poker Stars, ídolo máximo do nosso esporte, abriu um Vala 10 no meio da rua, a ação passa pelo Rochinha, agora está chegando em Uru Arruda. O Acari tem 1 milhão e 600 mil fichas pra trás, 77 Big Blinds, já deu raise para 40 mil fichas, Vala 10 Off é o que ele tem lá do TG Mais Um, lá no Small Blind tá pensando, Fala o que eu vou fazer aqui, parece que aprontou, só deu o call, acho que só deu o call mesmo, né? 30 é o que ele tinha que colocar, raise 5 Off na mão da Lali, no Big Blind, falou, tá baratinho? Eu vou! E o Carlos que tem um stack bastante reduzido, ele deu o call e ficou com apenas 8 Big Blinds, mas olha o flop da confusão, Flávio Del Valle! É, a confusão está formada, meu amigo, 10, 9, dama, é o flop com duas cartinhas de copas, o Acari tá ali com Vala 10, já colocou um quequezinho, Beto ali 55 mil fichas, a ação com o Carlos, olha, Carlos, é tudão, né? Não tem outro movimento, ele é favorito na mão com 61% de chances, deu o call para ver uma mão tão forte quanto essa, ao acertar seus dois pares, precisa colocar as suas fichas no meio. Tá tancando, tancando, mas vai tudo, né? Não tem o que fazer. Não precisaria demorar tanto tempo, com apenas 8 Blinds, o pote já é maior do que o seu stack, poderia ter feito esse movimento mais rápido, e o Acari com duas pontas e par, vai chamar os seus outs. Podia até ter dado uma falinha, né? Falar, tô comitado, vai tudo. O Acari deu call, claro ali, com o seu parzinho de 10, duas ponteiras, dama 10 contra 10 e Vala, oito de espadas aparece no turn, é, o Carlos precisando de cinco altos, somente um valete, um 10, ou uma dama mais de espadas, não serve pra ele, temos aí a primeira eliminação aqui do torneio dos empresários, Felipe Fil. O dia começou com tudo, já temos uma eliminação, e André Acari é quem manda o seu adversário pra casa, com uma sequência no turn, e o jogador brasileiro, que passou entre os líderes para esse dia dois, aumenta ainda mais o seu stack. Eita, para tudo que ele pega ali, as damulscas lá no cut-off, já dá raise ali. Oh, Flávio Del Valle, a confusão está formada, será? Meu amigo, olha a trombada que vai acontecer aqui na tela, par de vala na mão do Lip Peeve, ele tem 30 Big Blinds, 1 milhão e 200 mil fichas, o Acari 1 milhão e 800 mil, agora depois do raise de 80 mil, a temperatura subiu, os blinds agora 20 mil, 40 mil, com o Big Blind diante de 40 mil, o Peeve está pensando ali no que fazer, não sei, se vai pro chão já no flop, eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que eles vão pro chão pré-flop, jogadores nas posições finais, o Acari colocando pressão na mesa, Lip Peeve deve vir para uma tribete, vamos ver ali o que fez o Peeve, 235 mil fichas e não deve escapar, eu estou sentindo o cheiro da confusão. Será que não consegue escapar o Peeve, em tribete para 235 mil ação? Volta ali pro Acari, está ali falando com ele quanto você tem aí mais ou menos, deixa eu ver, existe um mundo que o Peeve fold é isso daí, não existe não, fio? Aí, não existe, já deu o call, dama a dama contra vala a vala, é o baralho a pronta, será que vamos falar deles? Pela primeira vez aparecem os valetes e estão completamente dominados, Lip Peeve e André Acari que tem história do EPT. 10, 5 e 6, é o flop, duas cartinhas em ouros, ninguém tem ouros, continua à frente ali André Acari, e os dois valetes estão fora, o valete de ouros está fora, o valete de paus também, dois altos para o Lip Peeve, 5 de copas aparece agora no turn, continua ali com dois altos precisando, o Peeve 6% de chance, e somente o River para bater, e no River 3 de copas aparece por lá, é meu amigo, dama a dama contra vala a vala, Lip Peeve acaba eliminado, e o Acari fica gigante. Falamos deles, vala a vala, cumpre o seu papel, e infelizmente Lip Peeve está eliminado do torneio, então agora nós estamos na bolha do torneio, porque temos 21 jogadores. Aliás, e 5 off na mão de André Acari, já deu raise para 160 mil fichas, e 2 off na mão do Paulinho, lá no Big Blind, são os dois maiores stacks aí no momento, momento da bolha do dinheiro, Paulinho pode querer dar uma pressionada, não? Eu acredito que não, porque o Paulinho tem menos fichas, e os dois jogadores estão com stacks bem confortáveis, em relação ao restante do field, então o Paulinho não quer criar um grande pote, fora de posição contra o Acari. Ali 4, 10 e 3 é o flop, todas as cartas e naipes diferentes, o Acari eyes e 5 off, o Paulinho eyes e 2 off, check do Paulinho, o Acari está pensando ali, e vem ser bet por aí, o pote tem 440 mil fichas, vocês vão ver o tamanho da aposta de André Acari. E agora, os outs se invertem, se vier o 5 do Acari, o Paulinho faz a sequência, se vier o 2 do Paulinho, o Acari é quem faz a sequência. Ali já deu, o qual 175 mil? 6 de ouros aparece no turn, está ali o Paulinho com 5 outs, o Acari continua à frente com o seu eyes e 5, e agora melhorou, né? Melhorou e melhorou bastante, melhorou muito para o André Acari, porque ele passa a ter duas pontas, tem mais fichas, pode colocar pressão, todo o cenário é muito favorável para ele. É, Beto, 425 mil fichas nesse turn, André Acari, o pote já vai para 1 milhão e 200 mil fichas, nem pensou muito ali o Paulinho, já lá o Acari vai mostrar uma cartinha, vamos ver se ele mostra o eyes ou se mostra o 5, acredito que o eyes, hein? Mostrou o 5. Mostrou o 5, está lá, lá vem o prefeito, o rei 9 naipadinho em espadas, ao índice de 775 mil fichas, eita que encontrou, hein? O prefeito acabou encontrando a André Acari com o eyes e rei, fio. E a Lali com o rei 6 vai dar o fold, e temos a win call, o prefeito com o rei 9 naipadinho, precisa encontrar o seu Ronaldo, para continuar vivo no torneio. É, está ali, ou o Ronaldo, ou ali um borde cheio de espadinhas, somente isso para salvar o nosso querido prefeito. Está ali eyes e rei off contra rei 9 em espadas, 36% de chance para o prefeito, 64% de chance para o Acari, um pote aí de 2 milhões e 100 mil fichas. Vamos ao flop, olha o Ronaldo já no flop, 9, 8 e 10, duas cartinhas de ouros, o Acari apenas com 2 outes, fio. Opa! Olha só que o prefeito não gostou de ver o 3 de ouros. 3zão de ouros aparece no Tana, e o leque de outes do Acari aumenta, vai para 9, ooooh! Meu amigo ia falar, 9 outes para o Acari, será? E não é que veio? 2 de ouros no River, André Acari acaba eliminando o prefeito aí, na nona colocação, Felipe Fil. Que parada, o prefeito encontrou um de seus 3 outs, comemorou, mas foi hoje sim, hoje sim, hoje não, afinal, duas cartas de ouros, Turn River, dão o flush nuts para André Acari, que elimina o prefeito, na nona colocação. 10 e 10 em pausa, ali na mão da Lali, 11 big blinds é o que ela tem, vai tudo né? É, já anunciou a win, tudo lá no meio, o Acari também não tem o que fazer, somente dar o call. Olha lá, o Acari colocou o quequezinho que estava para trás, tudo lá no meio, a 10 da ipadinho e pausa, 9 e 5 em ouros, para André Acari. Então o Acari tem 34% de chance, a Lali 66, e o Acari já está se desculpando, fala desculpa lá ali, né? Tipo, a minha vai bater né? Cara, pode fazer eu ganhar, mas não faz ela sofrer tanto, tá vendo? Tipo, mata já no flop, assim, que é para não ter. A cara, pode fazer eu ganhar, mas não faz ela sofrer, já vai no flop. já vai de uma vez, assim né? Já bate ouros, ouros e ouros, e está tudo certo, passa tudo para cá. É, vamos embora, 9 e 5 contra a Aise 10, Ais, dama e 9, já apareceu o Aizão ali, da Lali no flop, 4 outes tem o Acari, só um 5 e um 9, vamos ao turn, 4 de paus aparece por lá, ele acertou o 9, a Lali acertou o Aizão, 4 outes ainda para André Acari, um 5 ou um 9, 4 de copas aparece no River, e agora não tem mais o que fazer, o Acari acaba eliminado aí, na 5ª colocação, de acordo com o acordo que eles realizaram, o Acari leva para casa 420 mil reais. e agora não tem mais o que fazer,